O Selo de Acessibilidade Digital é uma iniciativa única no país e tem como objetivo certificar páginas que atendam aos requisitos de acessibilidade na web, estabelecidos internacionalmente. Tem como objetivo atender a Lei Brasileira de Inclusão, que no seu artigo 63 diz que qualquer empresa, seja estatal ou privada, precisa atender aos requisitos de acessibilidade na web. Ou seja, essas empresas precisam incluir as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, promovendo assim uma web mais inclusiva a todos os públicos. E as páginas, os sites certificados com o nosso selo, garante às pessoas com deficiência, idosos, dislexos, pessoas que navegam na web, um acesso pleno às informações e ao conteúdo. Legenda Adriana Zanotto